Em 2021, são comemorados 200 anos do nascimento da maior heroína brasileira, Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anitta Garibaldi. O bicentenário ganha destaque pela importância da catarinense de Laguna, que lutou pelos ideais republicanos no Brasil durante a Revolução Parrupilha na Guerra da Independência do Uruguai e na Unificação da Itália. Para marcar o ano comemorativo, o parlamento catarinense abre uma exposição com painéis que apresentam a história da homenageada. A mostra fica aberta à visitação do público de 16 de agosto a 30 de setembro na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, no hall da Assembleia Legislativa. Os interessados também poderão acessar todo o material na galeria virtual do site da LESC. Uma das instituições responsáveis pela curadoria da exposição é o Instituto Cultural Anitta Garibaldi de Laguna. Na opinião do fundador e diretor do Cultura Anitta, o historiador Adilcio Cadorim, ela é um ícone na história da humanidade. É uma mulher sem precedentes na história da humanidade. Nenhuma outra mulher pegou em armas para lutar por quatro repúblicas em dois continentes diferentes. Lutou pela República Catarinense, a República Rio Grandense, a República Uruguaia e a República Romana. Não há nenhum precedente na história de outro vulto feminino que tenha feito esta proeza. O bicentenário de Anitta também vai ser celebrado em uma sessão especial da Assembleia Legislativa marcada para o dia 23 de agosto. A diretoria de comunicação da casa também produziu matérias especiais sobre a história da heroína. Quem quiser pode conferir o documentário da TVAL no YouTube e as reportagens no site da Agência L. Uma das entrevistadas é a atriz Lise Souza, que já interpretou Anitta Garibaldi várias vezes, tanto no cinema quanto no teatro. Responsável pelo Museu Casa de Anitta, em Laguna, Lise exalta a heroína como uma figura humanista precursora na defesa dos ideais republicanos. Ela é a mãe do regime republicano. Ela foi o primeiro vulto feminino a lutar por esse regime que nós hoje concebemos da maneira que é, democrático, com a liberdade de poder escolher os nossos representantes. Antes mesmo das primeiras defensoras do regime republicano, das primeiras sufragistas universais. E eu estou falando, por exemplo, da Nova Zelândia, que foi o primeiro país em que as mulheres votaram no mundo, em 1897, isso já era considerado pioneirismo. Aí você recua um pouco e você vê uma menina de 14 anos, em 1835, falando nisso e entregando toda a sua energia vital em nome dessa liberdade que só foi conquistada há 100 anos no meu país.